Lote número 71 em leilão, up, black white, 14 e 15, sinistro, pequena monta, tá na tela? R$ 24.500,00 eu tenho de Santander, R$ 24.500,00 é oferta por enquanto, e quem dá mais? R$ 24.500,00 a maior oferta por enquanto, é o lote número 71, up, black white, 14 e 15, e leilão, R$ 25.500,00, R$ 25.500,00 eu tenho de oferta por enquanto, R$ 26.000,00, R$ 26.000,00 é de Santander, e quem dá mais? R$ 26.000,00 eu tenho, pequena monta, R$ 26,00 eu tenho por enquanto, R$ 26,00, a oferta, R$ 26,00 eu tenho por enquanto, mesa, R$ 26.000,00 oferta e 500, agora, R$ 26.500,00 eu tenho up, R$ 27.000,00, R$ 27.000,00 eu tenho por enquanto, R$ 27.000,00, eu tenho, autorizou eu vendo 27 eu vou vender Dolima, 27 mil reais oferta online e 500 27 e 500 eu vou vender Dolima, 27 e 500 28 mil, 28 mil reais eu vou vender, Dolima pequena monta, 28 mil reais oferta online e se não mais eu vou vender, Dole duas e 28 e 500 agora, 28 e 500 Dolima, 28 e 500 oferta de Campo Grande e se não mais eu vou vender Dole duas e 28 mil e 500 reais a oferta online e se ninguém mais, 28 e 500 vendido lote número 90 Toyota Corolla 19 e 20 em leilão, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar submarino japonês esse aí é submarino em leilão 79 mil reais eu tenho de oferta 80 mil 80 mil reais eu tenho i1 81 mil reais eu tenho i2 82 eu tenho auditório por enquanto i3 e 4 online 84 online 85 85 mil reais eu tenho de oferta 86 eu tenho 86 oferta online 86 e 7 87 mil reais eu tenho oferta 88 88 mil reais eu tenho 89 mil online 90 mil 90 90 90 90 eu tenho oferta auditória por enquanto por enquanto não mais e um online 91 mil reais eu tenho i2 92 mil reais eu tenho oferta auditória por enquanto 93 mil 93 e 4 94 eu tenho oferta auditória por enquanto não mais 94 mil reais eu tenho oferta auditória i5 entrou online 95 mil e 6 96 eu tenho oferta auditória por enquanto 96 mil reais eu tenho oferta auditória por enquanto não mais 97 mil 97 eu tenho de oferta 97 eu tenho oferta auditória por enquanto 97 mil reais eu tenho pode cair o incremento para 500 que agora é de 500 em 500 ok 97 mil reais eu tenho lote 90 97 mil reais eu tenho cavaleiro de pé e se não mais eu vou vender dói uma 97 mil reais eu tenho oferta oferta auditória e se não mais e 500 97 500 eu tenho e se não mais eu vou vender dói uma 98 mil reais eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dói uma 98 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 98 eu tenho e se não mais eu vou vender dói duas e 98 mil reais a maior oferta e se não mais é venda lote número 94 Nissan Mars em leilão 11 e 12 sinistro pequena monta sinistro pequena monta tem leilão 11 mil e 400 eu tenho e 6 também 11 e 8 12 mil e 200 12 e 4 12 e 13 13 e 2 e 4 13 e 6 eu tenho 14 e 2 e 4 14 e 6 agora 15 15 e 600 eu tenho 15 e 600 eu tenho oferta online por enquanto ainda mais 15 e 8 eu tenho oferta 16 mil 16 eu tenho oferta auditório por enquanto não mais 16 eu tenho oferta oferta auditório por enquanto não mais 16 eu tenho oferta auditório E 200, 16 e 2 eu tenho a oferta online 16 e 2 eu tenho a oferta online E 4, 16 e 4 eu tenho a oferta A oferta auditória por enquanto E 6 online, 8 online 16 e 8, 17 mil 17 eu tenho a oferta auditória por enquanto Não mais, 17 eu tenho a oferta auditória por enquanto E se não mais eu vou vender Uma e 200 eu tenho e 4 17 e 4 eu tenho, vou vender Uma, 17 e 4 Eu tenho oferta, a oferta auditória Existe ninguém mais de 6 17 e 8, 18 mil 18 mil reais eu tenho oferta auditória E se não mais de 200 Online, 18 e 2 A oferta e 4, 18 e 4 Eu tenho, vou vender, dou-lhe uma 18 mil e 400 eu tenho de oferta E se não mais eu Vou vender, dou-lhe duas E 18 mil e 400 A maior oferta É venda 8 mil e 200 reais Não havendo interesse Baixa oferta Lote 98 em leilão gol, 1.11 e 12 Sinistro Pequena monta 11 mil e 600 eu tenho de oferta Quem dá mais 11 e 6 eu tenho A oferta online Por enquanto, quem dá mais 11 e 6 eu tenho A oferta, oferta online Não mais e 8 11 mil e 800 eu tenho A oferta online por enquanto 12 mil 12 mil reais e 200 12 mil e 2 eu tenho A oferta, oferta online por enquanto E 4, 12 mil e 400 eu tenho E 6 e 8 12 e 8 cento online 13 mil e 4, 13 mil e 400 eu tenho A oferta online por enquanto A oferta online por enquanto Não mais e 8 13 mil e 4, 13 e 6 eu tenho A oferta online por enquanto A oferta online por enquanto 13 mil e 800 eu tenho A oferta online Não mais 13 mil e 800 eu tenho 14 mil A oferta, oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole uma e 2 mil e 200 auditório 14 e 2 eu tenho A oferta online por enquanto 14 e 4 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 14 mil e 400 a maior oferta online E se não mais É venda Lote número Lote 121 da ILX Lex 289 Saldo de enxante Partes elétricas e mecânicas Por conta e risco De quem comprar Submarino em leilão 9 mil e 800 eu tenho De oferta Quem dá mais 9 e 8 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 9 mil e 800 eu tenho A oferta, oferta online 9 e 8 eu tenho Oferta online 10 mil 10 mil reais eu tenho Por enquanto A oferta online 200 eu tenho 10 e 2 oferta por enquanto Quem dá mais 10 e 4 e 6 eu tenho 10 mil e 600 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais 10 e 8 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 10 mil e 11 mil 11 mil reais eu tenho de oferta 11, 11, 11, 200 eu tenho E 4 11.400 eu tenho de oferta Quem dá mais 11.400 A oferta online por enquanto 11.600 eu tenho A oferta online, meu senhor 11.600 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais, é o lote 121 na tela Ideia ELX Slex 289 Leilão, saldo de gente 11.600 eu tenho Vou vender do idioma 11.600 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas, 11.600 reais A oferta online É vendo Lote número Lote 160 Com 17.18 Leilão, sinistro Pequena monta 28.000 eu tenho de oferta Quem dá mais 28.28 eu tenho A oferta online por enquanto 20.30 mil 30.000 eu tenho de oferta Sinistro Pequena monta 30.500 eu tenho de oferta Quem dá mais 30.500 eu tenho A oferta online 31.500 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais 31.500 eu tenho A oferta, oferta online por enquanto Não mais 31.500 eu tenho Autorizada a venda Eu vou vender Dole uma 31.500 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas E 31.500 reais A oferta online é a oferta online A oferta online é venda E 28.000 eu tenho de oferta online Eu tenho de oferta online por enquanto E se não mais estou pegando condicional Dole uma 28.000 eu tenho A oferta, oferta online E vou vender Dole uma 28.000 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas E 28.000 reais a oferta É venda É venda